Em Castanheiras, na quarta-feira, dia 17, o prefeito revogou o sistema de lockdown que teve início na segunda-feira, dia 15. A ação da administração municipal era de evitar a disseminação do coronavírus na cidade. A partir desta quinta-feira, dia 18, acontece a reabertura do comércio, mas seguindo rigorosamente as medidas de prevenção. Porém, o prefeito Alcides Zacarias decidiu revogar o decreto municipal e diz que a cidade vai passar a seguir o plano de ação do governo do estado. E ressalta, o novo decreto durou apenas três dias. Porém, nossa equipe sentou e analisou toda a situação e então decidimos revogar. E um dos motivos para a revogação do decreto foi a prefeitura ter percebido que a população está preocupada e tomando os cuidados necessários para evitar a contaminação pelo coronavírus. Mas, vamos continuar com as barreiras e vamos acompanhar o decreto do estado de Rondônia. Segundo o prefeito, o município tem poucos técnicos funcionários para que possam autuar constantemente no município. E esse também é um dos motivos. Segundo as informações da secretária municipal de saúde, Késio dos Anjos, Hoje o município tem 14 casos confirmados da doença e nenhuma morte até o momento.